São Paulo is going through the biggest water crisis it has faced in recent times. O Ministério Público Federal recomendou a implantação imediata do racionamento de água na cidade de São Paulo. Aquela que já foi a terra da garoa, hoje é uma chapa quente. E a culpa não é só do aquecimento global. Olha, 68% dos paulistanos já sofrem com falta d'água nos últimos 30 dias. Mas como pode uma rádio-stação encorajar o uso consciente da água? Easy. Removing the water from where people least expect it. Radio Alpha FM presents Dry Songs. A campaign that removed the word water from all the songs broadcast by one of the main radio stations in São Paulo. We removed the word water from this song to remind you of the importance of saving water. Brought to you by Alpha FM. We removed the word water from various songs. But most importantly, we warned millions of people about the importance of saving this precious natural resource. Dry Songs. A campaign by Radio Alpha FM.